Infelizmente não tenho fé, eu não tenho orgulho disso, tenho até vergonha, confesso com tristeza, não tenho fé. Gostaria de ter. Muitos amigos meus tinham fé. A minha melhor amiga, a Alva Frota, que morreu no desastre, que morreu no Castelo Branco, ela era muito religiosa, eu dizia, eu vim a reza e reza por nós duas. Mas eu me criei em Colégio de Freire, falam que eu tenho aquela ternura, eu nunca fui o anti-religioso, eu não tenho fé porque Deus não me deu. Mas eu acho isso uma falha na minha personalidade e me faz muita falta. Quando eu passo por uma dor, eu perco pai, perco mãe, perdi minha filha, é terrível você não ter um santo, uma coisa que você se acolha. É muito solitário e muito triste não ter fé. Eu espero que Deus me mande a fé um dia. Eu não tenho fé, não acredito nem em Deus. Quando eu tenho um desespero, uma coisa, quando minha filhinha estava morrendo, eu não tinha quem pedir nada, eu só podia chorar. É muito ruim. Quem tem uma fézinha pequenininha que possa cultivá-la, a goi, a duve, faça tudo para a sua fézinha render, porque é um dos dons que mais auxilia, quem não tem fé é uma pessoa infeliz, não tem aspirações, é muito ruim. Agora você também, você está entre esse dilema, eu simular que tenho fé, eu não vou fazer isso. Eu tenho a impressão que a gente que não tem o sobrenatural em si e tal, é como se tivesse um buraco na cabeça, numa falta, uma... Mas o que a gente vai fazer? Também saber fingir que sou é muito... e é muito difícil. Eu nunca escrevi uma palavra contra a religião, nunca escrevi uma coisa contra o padre. Fui educada num colégio de bom e de caridade, nunca nas minhas memórias do colégio, eu fiz uma referência pouco amável às feiras que me educaram. Eu sou muito ligada, minha avó Raquel, que era religiosa, eu adorava ela. De forma que eu tinha tudo pronto. Quem sabe que eu ainda tenho fé um dia.